Bananana, papaya Bananana, papaya Papai, bananana, papaya Bananana, papapá Já achaste? Estou a fazer o pincadeiro É o relente Para, 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 para Para, 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 para E a explosão Isto agora pareceu bem infantil Bem vindas e bem vindos ao Bananana, papaya, é o primeiro episódio Deste projeto espetacular Eu sou a Rita Camarneiro Eu sou a Joana Gama Olá, isto está disponível também no Youtube Ou também em podcasts Nas vossas plataformas habituais Soundcloud No Snaps iTunes Está em todo lado o Bananana, papaya Como a Candidia, só que na Candidia, ninguém sabe E vocês podem, da mesma maneira que partilham Doenças venérias, podem partilhar o Bananana, papaya Pelos vossos amigos Para lá, não é bem doença venérea Nós queremos que se espalhe Mas isso, já, sabes que tens de ter muito cuidado A sentar-te nas casas bem públicas Eu caguei para isso Não, não podes Não consigo Não consigo, desculpa Não consigo Porque, primeiro, eu quando vou à casa bem Eu estou aflita Não vou pensar Oi, a Homem-Aranha Como é que eu vou Tu sentas nas sanitas? Ah, sento Porque, mas sento com Estás a passar? Mas espera, vou-te mostrar Olha, já não vou-te Não, não fazes Eu ponho literalmente Está aqui as sanitas, não é? Sim E eu não ponho assim de género Não, ponho só, encosto Encostas? Opa, porque não vou estar Não ficas com borbulhas no rabo depois? Não No rabo, não Pronto Mas eu Posso dizer como é que eu faço? Olha, nunca apanhei nada por causa disso Mais depressa por causa do tipo de sexo criativo Do que fazer xixi em casas de banho O que eu faço é Eu ponho literalmente de cócoras Eu às vezes tenho de despir Todas, sabes que no outro dia fui a Fátima? Mas tu pões o pé em cima da sanita Não, não, ponho os pés Exatamente E faço assim Mas tu não ias pôr Aquilo devia ser só o rabo das pessoas Pois, tenho pena, Joana Mas eu depois passo um Mas eu não vou ao sítio onde tu vais Eu depois passo um lencinho Sabes no outro dia, Fátima? Um lencinho onde? Na sanita ou no pipi? Na sanita Às vezes peço aqueles toalhetes de limão Sim, pronto No restaurante só para limpar melhor Aqueles da mariscada Vais limpar a tua lavagante Não é o pipi É quando faço o cocô É nojento E vou fazer uma petição Vou pedir ao Diogo Faro Para criar um movimento De não pôr os pés em cima das retretes Não é normal Porque é onde eu ponho o rabo e o pipi Que é onde é suposto Não pode pôr nas cenas públicas Nas casas bem públicas Mas vamos tirar as retretes E fazermos como na Índia Onde mijamos o pé para um buraco Sim, mil vezes Devia ser num buraco E depois os sapatos Como é que é? A minha não vai direito como a tua A tua deve fazer pinguinhas A minha é É tipo Subisco Não é fixe Não, eu também Eu também Por causa da salária Mas quando estás depilada Exatamente Quando não estás depilada Vai carrinho E pinga-pinga-pinga Também não tenho ali tipo Não para ver Bom Hoje vamos falar O tema de hoje do programa É afeto Os limites do afeto Exato Porque há afeto de mais E há afeto de menos Portanto Temos o limite Vamos falar sobre o limite máximo Mínimo Mas antes disso Temos a homenagem Todos os episódios Em todos os episódios Banana Papai Até nos esquecermos Vamos começar por homenagear Alguma coisa E a homenagem Do programa de hoje É a Mama A Joana vai mostrar Neste momento Para quem só nos está a ouvir Eu quero tanto Que este projeto resulte Eu faço Espera lá Eu vou fazer também Nossa E o Mamil de Mãe África Não vou fazer isto É que parece que as tuas mamas Vêm brilhadas em silofane E vêm Eu faço sempre isso Isto é um tapa mamas Isto é Mas tem um toque Tão fixe Quando tu tocas Mas parece mesmo Sabes uma coisa Eu tenho um amigo meu Que não faz sexo Há imenso tempo E ofereceram-lhes Um daqueles pipis de lata Sim Que é para eles Porem as latas lá E fazem assim E o material é este O barulho deve ser Não deve ser assim Olha Fechem os olhos todos Deve ser assim Deve parecer que está a fazer Morcão saco do continente Eu acho que é mais assim Não Mas para isso já tinha Que está molhado Sim, ele deve pôr Achas que os pipis de lata Ficam Bom Nós vamos hoje a Giama As mamas Reparem que isto é o mais próximo Que nós podemos mostrar As nossas mamas Eu já mostrei mais agora mesmo E porquê as mamas? Porque as mamas é a primeira noção De amor Que um ser vivo tem Ou não Pode ser o bíblão Eu sei que as mães ficam muito ansiosas Para que o puto pegue na mama Sim Ainda não agarrou Ainda não agarrou na mama Pode ter um problema no focinho Olha E quando Não te doeu a chupa? Ah, eu amamentei durante 4 anos e meio Eu acho isso Mas foi a minha filha Só amamentei a minha filha E foi Fantástico Não havia espaço para mais ninguém No fundo, não é? Não Daí ter acabado o meu casamento Porque a nível de mamar Davas sempre numa Ou usas as duas? A minha preferida era dar a direita Eu gostava mais de dar a direita Porque era a que enchia mais E o leite saía também mais rápido A esquerda sempre achei assim Meio fraquinho Espero que ela não esteja a ouvir E não te doía a mamila? Não ficavas com a mamila? Doía-me imenso no início No início Doía-me tanto, tanto, tanto Que a minha filha Apocanhava a mama E eu dizia Foda-se! Abotando-se! Foda-se! E eu, no outro dia Eu contei isto num espetáculo meu Porque eu faço espetáculo não sei o quê Sei não Sim, sou a maior Muito boa E no outro dia Eu num espetáculo ao vivo Eu estava a contar que Um dia a Irene tinha dois anos Estou a ser daqueles meios Que falo dos filhos sem propósito nenhum Ah não, nem tens um blog para isso Sim, é brava Não, mas a Irene com dois anos Ou dois anos e meio Tirei-a do carro Da cadeirinha do carro E bati-tei com os cornos dela No tojadilho E ela disse Foda-se! A sério? E eu, como é que ela ouviu isto? E depois eu lembrei-me Olha, foi quatro anos e meio Não, foram aqueles quatro meses A dar de mamar no início Em que eu dizia Foda-se Sempre que me doía E eu foda-se à dor Portanto, quando ela tiver 19 anos E estiver a bater com a cabeça no tojadilho Porque está a fazer amor Vai estar Foda-se, foda-se, foda-se Porque está acondicionada Tipo à voz Olha, mamas E pronto Eu acho que vai ser muito difícil para mim Porque eu sou muito sensível dos mamilos É, sensível dos mamilos Sim, sou sensível Sensível como pessoa Mas tu própria se tocares ficas Fico estranho Eu tenho que estar Bem, não interessa Mas tens aqueles mamilos iretos? Tenho, são Ah, que sorte Não, não estou sempre Quando tenho frio Quando Tu davas aqueles cartazes Bem de barbeiro É que foi bem Não é esforçador isso, faz Mas porquê? Não sei Sabes quem é que gostava muito de mamas? O gajo dos Queen Até fez uma música sobre isso Mama Uuuu Sabes o que é que eu queria dizer? Não sei Bom Agora tens e dei morri Fui embora Fui embora De bicicleta Bicycle, bicycle É outra música deles Foda-se O que é que é O que é que é o limite máximo? Isto faz barulho para o meu pessoal Então vá, a nossa homenagem é a mama Sim É a mama Porque a mama é o início do amor É o início, não é? E no fundo também Quando fazemos amor As pessoas também podem usar as nossas mamas Mas atenção No geral Toda a gente lá tiver Há pessoas que não têm leite Há pessoas que não têm leite A minha madrasta não tinha leite Para mim Porque a madrasta não tinha leite Era para a filha Olha, para ti acabou Ela dava-te mamar a todos Depois chegávaste tu e ela Ah, és a enteada É assim Não, eu só tive a partir dos nove Mas não interessa Mamasses Mesmo estudar Se dizem mamasses É mesmo assim Mas não há problema nenhum Não há Mas pronto Era para quem? Às vezes está seca Era para a madrasta Às vezes está seca a mama Não está E para todas as mulheres Que estejam a ver este programa E que queiram amamentar Estejam com dificuldades Por favor contactem Um assistente Um profissional Na internet Procurem informações Porque essa questão do leite Não ser suficiente Ou de ser fraco Não é assim tão comum Pronto Adiante Falando de tetas Pode ser só uma aguadilha, não é? Não é No início é uma cena que é o colosto Ah pá, não quero isso Mas dá-me alguma desculpa Estou a ser boa mãe Mas prova Eu ainda tenho um pedido Oh meu Deus Anda cá Nem pensa Ninguém vê Nem se fizessem queijo disso Eu adorava Mas é bom Adoro queijo É docinho Eu já provei Eu ponho em copinhos Para levar para o trabalho Não quero Estou a falar sério Estou a falar sério Ponho em copinhos E depois ia lá na rádio Com os copinhos atrás E provei E é bastante doce Tá E estou a falar do meu leitinho Sim, opá Eu acho isso fixe É fixe tipo Pronto, eu não sou mãe Mas quer ser um dia E vais dar de mamar? Claro, tem que remédio Tem que ser Mas queres secar Mesmo eu vou pedir ao mãe Olha, seque-me isso aos 3 meses Seque-me isto Pronto, são escolhas Para ficar, eu quero que Incha, incha de leite E depois seco Ficam assim vazias Estão grandes Estás a ver aquelas boias Não dá para encher de leite E tapar E assim fica grande Não, não Sabes aquelas boias Que são muito grandes E que não consegues encher tudo E que vais para a piscina Mesmo com a boia semi-vazia Eu sei, até espanha As minhas mamas ficaram assim Se alguém se deitar em cima Olha, o ar vai todo para o outro lado Isto é uma tristeza enorme Não é não? Mas tens, não é? Eu antes tinha uns bagões Tu não tens noção O dinheiro que eu podia ter feito com aquilo Mas não, foi para a criança Tu tens de te julgar As pessoas têm de te julgar Pela tua inteligência E não pela tua mama Sim, mas as mamas ajudavam Bom, não interessa Isto é a nossa homenagem de hoje Portanto, vamos fazer uma venha à mama? Sim Venha à mama Venha à mama Venha à mama Sim, senhora Agora, qual é que é? Eu acho que devíamos assinalar esta rubrica Venha Venha A homenagem Tens de dizer Homenagem Homenagem Foi a mama Foi a mama E a mãe, no fundo, é mama e mãe, não é? Mama e mãe A mãe Este do efeito, por acaso, é muito engraçado Porque toda a gente sente ou descente de alguma maneira Não é? Nós podemos sentir Do verbo de sentir Sim Conheces? Eu descinto, te descinto Era o que o Fernando Pessoa bebia Uma garrafa de descinto Vou retar para dentro, aprende Já está Mas depois sai para um Não, claro que não Até mas vai para onde o ar Não, vai para o pâncreas Ai, não queremos ar E fica ali para sempre Não Então, vamos aos limites disso O afeto é uma coisa gira Porque as pessoas sentem e descentem Eu, a nível da afeto Eu tenho problemas de afeto Ok Porque não só tive ausência de afeto físico Quando era mais nova Como procuro afeto em tudo Então, mas repara Qual foi o momento da tua vida Onde sentiste mais afeto? Ou em que recebeste mais afeto? Eu sinto que é quando eu faço stand-up E corre bem Como assim, Joana? É verdade É a minha noção de afeto É popularidade É tipo, é sucesso Não é propriamente afeto Eu não sei o que é afeto Vamos dar um abraço Vai ver como é que eu Olha, eu nem sei fazer cara de abraço Tu abraças, mas tu és bem efetuado Eu sei, mas não sei fazer cara de abraço Anda cá Espera aí Cuidado com Está bem, está bem Tu vais-me Primeiro vais para rachar as mamas Contra as minhas Só tens cara de abraço Eu não tenho Eu fiz aquela cara É uma cara maternal Não tenho Eu fico tipo Que cara é que se faz? Não sei É aquela Tens de sentir Tens de sentir o amor Então pera, já sei É tipo instagramer com shampoo Não É, é Vai ver Vai ver Não, não podes fazer Não é? Não, tens de fazer um sorriso Tenho saudades Tenho saudades do shampoo Qual foi a... Estou para lá Mas quando eras criança Não tinhas muito afeto? Não Não tinha Principalmente físico Ainda no outro dia dei um abraço à minha mãe E sabes como é que a minha mãe fez? Não Tão mamadinhas nas costas Tão mamadinhas Foi tão mal Portanto, eu não tive muito afeto E não sei dar afeto E o teu pai? Mas o teu pai é bem carinhoso, não? Quer dizer, para mim Para mim foi tão carinhoso Não, eu não o conheço Mas no outro dia ligaste Mas foi bom ou não? Bora lá, lembras-te isto? Tu ligaste ao teu pai Sim Para perguntar Porquê que tu tinhas a vagina fechada Quando eras criança Tiveste tanta febre Que os teus lábios colaram o meu Então, ok, vou contar Porque tem a ver com afeto, não é? Sim, tem um bocado a ver com afeto Então, o meu pipi colou quando era pequenina Não toques nesta porra que eu estou Está bem, eu não vou tocar Vou tirar o som Se os ouvintes gostarem Sim Fazemos o que vocês quiserem Exato O meu pipi colou quando era pequenina Eu tinha um pipi e ele colou E foi assim a história Não, eu tive muita febre Eu tinha convulsões febris E houve um dia que tive boeda Tipo a nível de febre Máximo, limite máximo de febre E o meu pipi derreteu-se e fundiu-se Oh, meu Deus E fiquei com o pipi fundido Como idade tinhas? Tinha, não me lembro que idade que eu tinha Uma paitão disse Um ano e meio, dois E fui para o hospital Para me descolarem o pipi E descolarem a febre, não é? Para tirarem a febre E descolaram com uma espátula Puseram uma espátula Com o Salazar Sim, com o Salazar O Salazar descolou-me o pipi Eu acho que deve ser este o título O título deste episódio O Salazar descolou-me o pipi Descolou-me o pipi E então, desde aí que tenho sempre uma espátula cá em baixo Nunca chegaram a tirar E parece uma pila Não, e foi isso O que colou o pipi Mas sim, o meu pai foi carinhoso nesse telefone Mas também foi para compensar os outros 30 anos E tinhas muita confiança com ele Tipo, falaste da tua vagina com o teu pai De uma forma super... Mas é a única coisa que nós falamos à vontade É da vagina Foi a única coisa que aconteceu Sim Sinto que alguém está a fazer código Mostre connosco Neste momento está um marco Chega deste lado Estás fora do ângulo Vai para ali Chega deste lado Porque nós esquecemos dos fones A verdade foi essa Mas pronto E então, eu não tenho muito afeto Estive na vagina No São Francisco Xavier Mas de resto Depois fica por aí Mas o teu pai dá-te afeto? O meu pai é uma pessoa Muito sensível Mas que vive muito reservado No seu medo No seu mundo de negatividade E escuridão Quem é que se apercebeu Que o teu pipi estava colado? Eu acho que fui eu Que eu devo ter querido fazer xixi E fiquei de barriga cheia Deve ter sido complicado Percebes? Comecei a fazer xixi E depois foi Como assim? Não está a ser Devia beber da parte de cima Então foi o meu pai Que disse-se Como é que está o teu pipi hoje? Não, pode ser o meu pai Não Foi ver e está Pois hoje não podemos brincar Pode ter sido a tua mãe Pode ter sido a minha mãe Minha mãe Bem Eu não tive muito afeto O teu pipi colou E descolaram E descolaram E o meu pipi agora está descolado Sim, e também já foi rasgado E descolou bem, não é? Sim, está ótimo Até como um avião, não é? Fez uma descolagem Bom, adiante Não me perguntas a mim? Pois é Não, faz mal Como é que tiveste afeto? Não, por causa Não tenho agora nada para dizer Não, mas tiveste afeto Tive muito afeto Principalmente a minha mãe Eu era muito, muito chegada à minha mãe Sim Deixaste de ser Eu sei Porque ela morreu Também morreu Mas até lá Depois tínhamos uma relação super próxima Estava sempre com ela Dá-me muitos miminhos Aliás, eu tinha uma cena que era Sempre que a minha mãe saía do pé de mim Tu choravas? Chorava Mas burrava Tinha ansiedade de separação Ou se calhar já sabias o que é que ia acontecer Tinhas uma premonição qualquer Ou se calhar às vezes sonho com merdas que acontecem Estás a ver? Eu odeio isso Ontem que íamos gravar isto hoje Pronto, mas eu já sabia Então sei que eu sonhei no outro dia Sim Numa tentada da Nova Zelândia Ah, aquele que eu estou muito informada Eu nessa noite Sim Tinha sonhado que eu estava com o meu pai Sim De férias De férias E de repente Somos bombardeados Mas estávamos felizes a fugir Ah E eu assim Ah, tão óbvio Não, mas isso é capaz de ser Nós depois falamos disso no programa E estávamos num destino paradisíaco Pois é Isso é outro É um programa muito dia sobre sonhos Mas é giro porque o bombardeamento pode ser a pressão da sociedade, a ansiedade E vocês os dois no vosso mundinho Mas no entanto Aconteceu um atentado na Nova Zelândia Pois foi Estou muito informada Não foi na Nova Zelândia Foi ali Foi na Nova Zelândia Não foi na Nova Zelândia O que é que tu achas? Ah, meu Deus Digam lá onde é que foi Na Nova Zelândia também aconteceu Mas eu estava Foi a tiro Foi a tiro Não, mas eu estou a falar de outro Acho que foi na Tailândia Em Sri Lanka No Sri Lanka Pronto Que horror Isso já foi algo É horrível uma pessoa confundir atentados Por amor de Deus Estava eu aqui a pensar nisso Olha, o que é que tu achas que é afeto a mais? Nem todos os atentados são iguais O que é que é afeto a mais? O que é que Já conheceste alguém que claramente Já conheceste alguém que claramente teve afeto a mais? Claro Quem? Não vou Não vou dizer Mas há muitos Nota-se que há muitos meninos da mamã Já estive Namorei com um rapaz Nome? Não vou dizer Número? Mas é fixe Ele tinha bom afeto Era fofinho Mas às vezes O que acontece é Quando os pais Fazem As tarefas Que eles já deviam fazer Como adultos Percebe Ou seja Lavar a roupa Estão à espera de encontrar Uma mãe na namorada Sim A individuação A emancipação É feita mais tarde Sim Percebe Aos 50 Ou assim Eu acho Honestamente Eu já conheci pessoas assim Que saíram de casa dos pais Muito tarde Tipo quem? Diz nomes Não posso dizer Ah! Então Tu também não disseste Sim mas Apressionar que o telefone Estavas a contar Para contar Eu posso dizer que o telefone Começa por 9-1 9-1 E assim Eu não disse que eras namorada Eu tive alguns Portanto Estou brincando Mas essa pessoa Achava que não devia sair Da casa dos pais Até querer E os pais estavam bem Com essa pessoa Estar lá Sim mas sim E tu vês os miúdos mimados Há miúdos mimados Mas é por ter afeto a mais Ou é porque Lidaram com o afeto De uma forma pouco saudável Será que existe afeto a mais? Não é afeto a mais É fazer É fazer tudo Pela criança Não deixá-la Tipo Descobrir Desenvolver a sua autonomia Sim Perceba o que é que estás a querer dizer Então Será que podemos concordar Aqui numa coisa Que o limite máximo Do afeto São aqueles Velhos de 40 anos Que ainda moram na casa Dos pais Que têm um quartinho pequenino Com o computador E pronto Olha isso fez-me lembrar Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves Morpheus Era no Mirk Era no Mirk Morava na artilharia 1 Sabes que eu Eu estive a ver Um comentário Sobre aquela A cena da terra Ser plana Sim E a pessoa que começou Essa porra Eu sei que o Marco odeia Falar-vos sobre isso O Marco Mas a pessoa que começou Essa merda Era bem mimada E vivia com a mãe ainda Ah daí achar Que a terra era plana O que é que uma coisa Tem a ver com a outra? Pronto Só estou a dizer Tu achas que os tróis Que é o plural troll Não é? Um troll Dois tróis Eu acho que são trolls Mas dizia ser trolls Não é um farol Dois faroles É um troll Dois tróis Eu acho que dizia ser faroles Mas tu achas que os tróis Eu adoro isso Eu gosto quando é divertido Tu achas que os tróis Vivem com a mãe Todos os tróis Da internet Vivem com a mãe Isto é uma indecência Pretos E moram com a mãe? É Pois não sei E isto é o limite máximo Do afeto E agora Tipo conheço alguém Que seja assim Muito mimado Sabe que ainda hoje O meu pai tira-me as pinhas E descasca-me Da pele ou do peixe? As pinhas do peixe Imagina Filha Não te vejo desde o verão Não Tira-me as pinhas do peixe Mas assim Isso é tão querido É a forma que ele Deu-me estar a ver Já saí de casa há muito tempo Não temos uma razão Muito carinhosa Mas há estas pequenas coisas Que eu sei que É fixe para ele E eu aposto Também me dão jeito O meu pai Descacava-me a laranja E de fazia-me brincos Com a laranja Com aquela parte Mas serem garota Agora já não faz Não faz sentido Sim é fofinho Deve ser gil E me meras também é querido Sim é Eu nestas alturas Eu fico sempre a achar Que a vida é uma merda Mas Não Não Está bem Tu agora estás a fazer Tu agora estás a fazer Estás aqui Estás aqui Estás aqui Tenho arranhão A minha gata não gosta de mim Olha Lá está Limite máximo Limite mínimo de afeto Então limite máximo É um velho Não é que os 42 sejam velhos Calma Rui Mas uma pessoa de 40 anos Que ainda mora na casa da mãe Eu estou-me a lembrar agora Que um dos nossos produtores O Chico Está a morar na casa da mãe Quando vem a Lisboa Está bem Mas isso é porque está Ainda bem Passa a maior parte do tempo no Canadá Sim Por isso é normal quando chega E se morasse com a minha mãe em Lisboa Também ia embora para o Canadá Bom Posto isto Limite máximo do afeto 40 anos em casa Sim Limite mínimo do afeto Eu estou ansiosa por esta parte Sim O limite mínimo Queres dizer tu? Pode ser Então vá Diz tu Limite mínimo Chegámos a este consenso É pá Mas isto seria melhor Se não tivéssemos pensado Porque isto agora Não é Mas isto saiu-nos Quando estávamos Sim Estamos a Sim Então eu acho que O limite mínimo De a gente Achamos Sim Achamos Porque é uma equipa Não E pensámos as duas Não Eu acho que fui eu Mas São as crianças Que desaparecem Porque querem Tipo Basaram Porque não querem mais Não querem estes pais Estou farta Toda a gente À procura À procura À procura À procura Basaram só Porque quiseram Sim Estás a fazer o quê? Os putos do Aquapark Do Aquapark Não foram Trituras Não foram Basaram só Não Apanharam 58 Não foram menos Sabe-se que eu já fiz Foi bife de lambo Fizeram lá bife de lombo E basaram Tipo Mas eles foram encontrados No filtro Não basaram rápido O suficiente No filtro Não eram eles Era bife Não eram Como é que eles sabiam Estava tudo Estava Que horror Não eram Eles fugiram porque quiseram Outra pessoa Maddy Ah essa basou Porque já Nesses pais Tipo Se passei os psychos O cara da mãe Sempre triste Tipo Eles são sempre bêbados Com os amigos Deixa-me basar E davam comprimidos Para ela dormir Mas eu penso assim Algarve Bete Sou rainha disto Abro uma geladaria Mudo o nome para Verónica E ninguém sabe Quem é que eu sou E às tantas está a Medlina Encaixa a bueda de dinheiro Sim Na praia da rocha E anda tudo Para onde é que ela foi? Outra pessoa que desapareceu E que não tinha um mínimo de afeto Não Não vais Não vou? Não vais Não vais Sim Vais Sim O primeiro O primeiro pessoal a desaparecer Não ele desapareceu mesmo Não Ele desapareceu porque Dom Sebastião Exatamente Pois é Ai estava com medo Tu estás a pensar o que? Não sei sei lá RP não sei O que Sim O Dom Sebastião Basou mesmo porquíssimos Basou Basou de Portugal Ah boce E tu disseste uma coisa Que ele usou fuminho Sim Usou fuminho Foi assim Tipo há mágico Daí o nevoeiro Que sempre que há nevoeiro Estamos à espera do Dom Sebastião Mas onde é que ele está? Cabo verde Dançando do funana Agora se queixa Não já morreu Funana Mas acontece Está tudo bem no telefone? Está Mas alguém está a fazer assim para nós Eu não sei se é fixe Era fixe ligarmos a alguém Vamos ligar a alguém Vamos ligar a alguém Já falámos do limite máximo Que é os quarentões Os quarentões Falámos a viver com a mãe O limite mínimo são as crianças Que Basam de casa porque querem Não é 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 Basaram Sim Deram o fora E agora Alguém devia dizer essas mães Que continuam Vamos ligar a alguém Que nos pode falar sobre afeto Não sei Olha Carolina Torres Carolina Torres por exemplo Porquê? Porque ela Ainda não falamos com ela Portanto Bora lá Eu fico assim para ouvir o telefone daqui Sim E não é preciso A Carolina Torres era uma apresentadora de televisão Estou Estou a Carolina Olá tudo bem? Olá Olha Desculpa quem fala A Rita A Rita te sabes bem Então só A Rita e a Joana Gama Olá Olá Não conheço Estamos no Banana Papaya Estás no podcast Banana Papaya Já te ligamos Não interessa Olha Ainda bem que finalmente alguém me explica o que isso é Então é um podcast chamado Banana na Papaya Não é Banana na Papaya Banana É papaya Uma palavra normal que é banana Seria estranho Banana na papaya Sabe o que é que isso me lembra? Vocês lembram-se daquele comboio que nós fazíamos em miúdas E ficavam duas miúdas a fazer uma ponte E depois vinha assim o comboio e tu prendias uma das crianças E dizias É o que linda falou a que lá vem lá vem Escolata ou morango Não Não era nada disso Não sei Estás a falar Não Era o que linda falou a que lá vem lá vem Não Não era Joana Era era Se cá no Porto não Se cá no Porto não Se cá no Porto é que linda a palua Abujá-me puta A pessoa me fazia chorar Sim Olha Tipo Prendias uma criança e perguntavas Banana ou morango E as pessoas iam para trás de ti Vocês não se lembram disso? Não Isso cara Isso cara é um jogo que faziam contigo por teres puberdade cedo Olha Estamos aqui a falar sobre afeto Hoje o tema é afeto E achámos que tu Tu és uma pessoa afetiva Como é que tu te consideras no que toca afeto? Já desliguei a ué Como é que tu Da tua menção à minha puberdade Eu já desliguei a ué Como é que o que é? O que é que Tu és uma pessoa que diz que é muito carente Não quero dizer ou não Não se calhar não és Diz tu Estou super constrangida Eu sinto-me no Eu acho que a Cardina não gosta de nós Sabes aquelas cenas movediças Areias Sim Sim claro Quando tu dizes que Em direto num programa Em direto que não é em direto Mas pronto é Levantape Quando tu dizes que uma amiga tua É carente Se considera carente É assim É pronto Aquela rasteira filha da puta Típica De cenas Mas eu explico Não mas eu também sou Sendo eu Sendo eu Ah não eu também sou Sim eu também Tenho amigos que são Não mas eu sou carente Pronto está bem Ótimo Então É óbvio que sou carente Porque considero que todos os humanos o são E eu gosto de abraçar essa minha carência Afetiva Como é que tu mostras Estas coisas todas Curiosamente Muita gente acha que eu sou muito fria Tipo que sou bruta Porque eu acho que foi essa a maneira que eu encontrei De tentar De te proteger dessa vulnerabilidade Que vem da carência Desculpa Porque a moça veio do norte Com 20 anos Para Lisboa E realmente era um bocadinho inocente E foi aprendendo as coisas E tornou-se assim um bocadinho mais rija Mas Nós gostamos disso Para as minhas amigas mais próximas E para as pessoas com quem eu namoro As pessoas normalmente reparam Que eu sou mesmo muito fofa Da verdade é essa Anda cá A Joana ficou chateada Anda cá Joana Joana Queres um abraço? Não Tu costumas Por acaso és afetuosa E fazes Fazes aponte E perguntas se querem morango ou banana Eu já vos expliquei Aquilo era um jogo Em que duas crianças davam as mãos E faziam uma espécie de ponte E os meninos passavam por baixo E depois tu apanhavas o último Que ficava lá E perguntavas Banana ou morango? Ou chocolate ou maldita? Já explicámos isso Olha Já é de sério Acredita que muitas pessoas Das três que vão ouvir este podcast Chateau Olha Olha Assim já não damos mais protagonismo Só uma coisa Vamos começar esta brincadeira Carolina Qual é a situação na tua vida Onde recebeste mais afeto? Mais afeto? Sim Afeto verdadeiro? Sim Tipo carinho Uma bombada de dilu Eu posso dizer que A minha mãe Quando eu era muito miúda Até para aí Aos meus dez anos Talvez nove Enchia-me de Todo o tipo de afeto Enchia-me de atenção E carinho E mimim E merdas assim Ah deve ser fixe As mães são adoráveis Deve ser fixe sim Queres que eu te pergunte Quando sentiste menos afeto Ou se calhar E normalmente Deixa-me só acabar Normalmente Nós temos tendência A compensar aos nossos filhos E a Joana Há de saber disso melhor do que eu Sim Que deu de mamar até aos quatro Tudo aquilo que os nossos pais não fizeram Não é? Nós acabamos por querer fazer A Irene neste momento É um Toyota Corolla A minha mãe não teve Não teve Pronto A minha avó não era assim Tão afetuosa Então a minha mãe Descarregou em mim A altura em que eu senti Menos afeto na minha vida Curiosamente Eu sou uma sortuda Eu sempre senti Sempre senti Que as pessoas se preocupavam comigo E isso Estou querida Mesmo nas minhas fases Assim mais loucas Mais em baixo E sinto que as pessoas Estavam próximas de mim Preocupavam-se comigo E isso É uma boa amiga E és uma boa pessoa E as pessoas gostam de ti Ela já disse Pronto Olha Obrigada Nada Obrigada Me liga quando quiseres amiga Um abraço Um abraço Calhou Calhou se és tu Desligou Ela não gostou Foi uns 5 minutos Sim Foi muito 5 Olha Mas não podemos ligar a outra pessoa Porque esta Tipo Acho que tem um efeito normal Eu acho que Não queres fazer o telefonema? Eu acho que O telefonema porque já a Carolina Torre já foi Então vá O Diogo Abreu Liga o Diogo Abreu E ele casou Vamos ver como é que o tal Afecta agora O Diogo Abreu é um dos comediantes Dos Roda Bota Fora E que é um grupo É um grupo que faz merdas Mas deixa-me ser a falar Só a dizer Olá Abreu Não eu digo Olha não sou a Rita Olá Abreu Disse eu primeiro Está tudo bem Olha estás em É Rita Estás num podcast Da Banana Papaya É Estou num podcast Da Banana Papaya Banana Papaya é um podcast Da Rita Camarneira e meu Qual é a minha voz? Quem é que eu estou Quem sou eu? Ai pá Como é que chama aquela preta? Joana Gama Sim Boa Boa Diogo O programa de hoje Isso agora parecia infantil Não foi Nós somos infantis O programa de hoje é sobre afeto Os limites do afeto E tu casaste-te recentemente E estás arrependido E não sei o quê Como é que Como é que tu és com o afeto? Tu és muito físico com as pessoas Tens muito físico Ah ele é por acaso Ele abraça Ele abraça muito Sim mas eu estava aqui a falar com ele Como é que tu és com o afeto? Como é que tu és com o afeto? Como é que tu és com o afeto? Não é mesmo? Ah pá Sou Estou a ver por explicar Isto não está a passar agora Está a passar agora Mas podes pensar Podes pensar Põe a mama no... Não Eu tenho aqui um colega meu Um alado que é gay Eu estou começando a falar isso agora Não mas põe... O quê? Gay o quê? Um colega meu trabalho Aqui um alado que é gay Agora estou começando a falar E eu estou começando a falar E eu estou começando a falar Mas fala, fala E eu depois falamos com o colega também Pronto, a Rita tem razão Naquele dia Óbvio que a Rita diz Gosto muito de abraços Gosto Sim, mas de pessoas que tu conheces? Sim, também Também Quando estão ao pé Ok Gosto de contrário Olha, vou me abraçando E tu? Gosto de que é um abraçadota Uma abraçadota? Um roça-roça Um roça-roça Conheço? Foi assim que eu fui mãe É isso que eu estimo Ok E diz-me uma coisa A nível dos abraços Não, é um roça-seco Tenho uma amiga minha Que diz que engravidou Porque estava a fazer o roçar-seco E ele vai Isso E de alguma forma entrou Entrou Ou então já tinha feito antes Que outra pessoa utilizou isso E diz-me uma coisa Tu desde que estás casado Que o nível de afeto Diminuiu fisicamente Ou aumentou? Vocês podem? Aumentou significativamente Aumentou? Isso é fixe Porquê? Mas com a tua esposa? Claro, também sim Não, podia ser o teu sozinho Não, não, não Com a esposa sim Ok Porque escolhemos ser assim Isso é muito bonito Isso é muito bonito, Abrião E tu achas que é uma escolha Ser afetuoso? Não é uma coisa Que saia naturalmente? Então repara Imagina Não, não tem que ser Imagina Se não acontece Se depois faz acontecer É porque escolhemos acontecer ou não? Não, às vezes acontece Por exemplo Eu engravidei e não queria Oh Como eu soubesse? Não, eu sabia que aquilo podia Eu sabia que aquilo podia resultar naquilo Mas no fundo Não queria Está bem, mas também Não está viva da neja Sim, tens razão Vou experimentar Está bem Olha, Diogo A nível de afeto Posso dizer que gosto moderadamente de ti Obrigada E Rita Eu gosto muito Eu gosto muito Beijinhos, Diogo Porque eu fui convidada para o casamento E tu não Mas não Eu não fui ao casamento do Diogo Porque não E se acontecer outra vez Era assim que acontecia Exatamente Não era Não era não Olha, um grande beijinho Obrigada pela tua participação Eu não gostei Eu por acaso não Um grande beijo Bye bye Bem-vindo para ti, Rita Queres divulgar alguma coisa? Estou esperado Não quero, não quero Roda a bota fora Isto não é um podcast Isto não é um convidado Ok, podes ligar Tchau Isto dos convidados aqui Nós estamos fartos Desses podcast Vêm para cá Ai sim, lancei uma linha Taparueres nova Olha, só para dizer uma coisa A nível de afetos em público Aqueles casais que se mamam imenso na boca E não sei o quê Isto só para terminar Estás sentada? Tens que eu me sento também Não, eu estou sentada Eu estou só com uma nádega Mas há muito tempo Há muito tempo Tu tens só uma nádega Ao meu ver Não, estou brincar Por acaso tu és uma ótima bufa Não te queria dizer nada Mas disso já parei as vezes Obrigada O que é que tu achas É para compensar a falta de mama Não há falta de mama Acontece muito As raparias têm poucas mamas Pois têm um rabitinho Eu só vejo gajas com duas Mas e então O que é que tu achas Do mamã sem público? Ah, sim Imagina Se agora tens um namorado Tu na rua fazes Ah, ah, ah Não, não andamos linguados Mas andamos de mandado E beijinhos E abraços E língua, não? Mas eu só estou muito apaixonada Eu acho que É? Acho que sabe bem Isso Mas em público? Não é, tipo Nós temos uma plateia Não há um palco Já fizeste a Mornais Para o 98? Não É giro Eu odeio A sério É muito giro Porque tem lá uma casa de banho Eu tinha 9 anos Para o 98 Mas fez isso mesmo 9, 10 Tem lá uma casa de banho Dos handicapped people E que como tem aquelas coisinhas de lá Em cima da sanita Dá para agarrar Olha, isso é para fazer xim Para não tocares Não, não, não É para agarrar e fazer Porque se não tiver aquilo Não faço Há coisas que já deixei de fazer Mas com aquilo Aos 8 anos Dei-lhe bem Então tu já fizeste em Casas bem públicas Ok Eu nunca Sim Eu por acaso nunca fiz Numa casa bem pública Porquê? Nem numa tosteca Nunca fiz amor em tostecas Nem em bares Sim Vou só arrumar o meu piano Não, a sério Nunca fiz Tu já fizeste? Em discotecas? Ou em bares Ou não sei Ou na expão 98 Expo 98 Fiz 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 mesmo Fiz Fiz mesmo Como pessoa Não Era o André Era o André da Sertã Posso dizer É o André Não vou dizer o Nico outra vez Era o outro Nico Fizemos no jardim Ao pé das discotecas Do Cenoura do Rio E não sei o quê Mas foi durante o dia Que apercebi-me Depois olhar para cima Para o lado Porque para cima estava ele Que as pessoas do teleférico Estavam a ver Fazendo um teleférico Deve ser incrível Sim, mas o bilhete é caro E depois também fiz na casa de banho Mas bom Isso é Eu não gosto muito De afeto público Tudo Não, não, não Ele vinha ao fim de semana No autocarro Eu não gosto muito De afeto em público Eu não gosto Também não gosto muito Ver tipo mamalhanços Assim Não acho que vale a pena Mas pior Os primeiros pontos negros No comboio de Santa Margoleiras Até o Cais do Cetredes Pensava ver isso Durante oito anos Sim, ou na praia Fazer as verilhas E acho que podemos retirar Uma conclusão Relativamente ao afeto Queres dizer Lembrar-te da tua conclusão Está aqui Sim, sim É este, é este Sim, sim, sim Portanto As pessoas devem ser afetuosas Com quem gostam No fundo No fundo E é assim que devia ser É ser afeto Dá-se afeto a quem gostas Faz sentido E é assim que terminamos hoje O episódio de Banana Papaya Já não lembro qual era a música do início Qual era a música do início Era de Macaibur Era de Macaibur Então pode ser Então vá Então vá Um, dois e três Banana Papaya Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair dos bancos Quem nos estiver a ouvir Desculpem lá Desculpem Nós saímos dos bancos Desculpem tu Fechámos agora a caixa E saímos do banco Que são três da tarde Que é mesmo assim Não, a gente Sabe que as pessoas do banco Depois só são relaxas Então vai Então vá Um, dois e três Eu sinto que a papaya não está sendo bendita E é o meu preferido Já está Já chega Até para a semana Tchau Foi um prazer Já está Como é que isto foi Não sei Acho que foi fixe Falamos a tua cona colada Acho que começámos bem Temos sempre o brinde da cona colada Pina colada Cona colada Eita Um, dois e três